Música Meu nome é Angela Maria Soares, eu estou gestora da Escola Dolfina Zamplano, município de Vila Velha, em Vila Garrido, Espírito Santo. Música Um dos maiores problemas nossos é a falta dos alunos à escola. E afeta diretamente na aprendizagem, porque o aluno, quando ele não vai à escola, ele não aprende. Música E como aliados, fomos buscar o nosso aluno, o próprio colega da escola. O nome que nós demos à ação foi Alunos Colaboradores. A gente identifica o aluno faltoso, passamos o endereço para o coleguinha, eles vão à casa dos alunos procurar saber o porquê que ele está faltando à escola. Nós começamos com quatro alunos, hoje nós estamos com em torno de doze alunos fazendo essas visitas às casas para nós. E neste momento, após a visita dos alunos, eles retornam para nós com o problema identificado e nós vamos estudar como nós, enquanto escola, podemos colaborar para que esse aluno retorne para a escola, que é o nosso objetivo maior. Música Nós já vimos que vários alunos retornaram para a escola e ainda perguntam, uai, eu ainda posso voltar? Mas a escola é para o aluno, em qualquer tempo ele pode voltar, ele deve voltar. Ele retorna para a escola e nós temos um olhar diferente ao avaliar esse aluno. Nós vamos entender o porquê que ele faltou e o que nós podemos colaborar com isso. De mais ou menos 30 alunos que nós detectamos que tinham sumido realmente da escola, 18 já retornaram. Dizendo para a gente que foi muito importante o colega ir à casa dele, porque ele sentiu assim, sentiram falta de mim. Eu também faço parte daquela escola. Eu também faço parte da escola. Eu também faço parte da escola.